Música nova, e aí? É a TN Gravações Gravando tudo ao vivo Bora dançar, bora dançar Vai ter uma fazenda no interior Todo fim de semana é pra lá que eu vou Bebida na canela, churrasco pra quem quiser É uma caminhonete carregada de mulher Liguei meu paredão, a farra começou Agora eu só paro na segunda-feira Começou na cerveja, agora misturou 20 litros de gizinho, a mulherada endoidou Tá todo mundo virado E um vagueiro apaixonado Vida de caderno e primeira Se não tiver submetido essas amouras gostei Tá todo mundo virado E um vagueiro apaixonado Vida de caderno e primeira Se não tiver submetido essas amouras gostei Alô, TN Gravações 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 Alô, TN Gravações